Quem olha assim, tudo limpinho, nem imagina como era esse espaço antes. Era uma coisa horrível, cheira de lixo. A gente não podia nem passar, porque rogava até coisa morta, cachorro. Era o povo, as caçambas limpando e o povo rogando lixo. Agora não, agora tá um ambiente mais bonito agora, tudo limpo. A rua Gene Celeste, no bairro Planalto e Ninga, tem agora um ponto de recebimento de resíduos, o 27º instalado em Teresina. A ação faz parte do programa Lixo Zero e ganha o reforço da fiscalização da S-Trans. Há dois anos atrás, fizemos o levantamento, eram mais de 120 pontos de lixo pela cidade. Portanto, é necessário que nós possamos centralizar em 37 pontos de recolhimento de resíduos, 37 ecopontos, para que a população, para que os caminhoneiros, os carroceiros possam se utilizar e fazer o descarte apropriado nesses sítios. Quem for pego colocando lixo em lugar irregular, vai levar multa de R$ 85,00. Inicialmente em caráter educativo e depois em caráter punitivo de multar mesmo, inclusive multa de trânsito. Para isso nós assinamos o convênio, hoje aqui com a S-Trans, para dar cobertura na área concorrente de trânsito. Aqueles infratores que estiverem colocando no seu veículo, principalmente caminhonete, lixo irregular, vai pegar multa de trânsito. O que o Estadão deve fazer, e vai nos ajudar muito, não só a prefeitura, mas a S-Trans e a própria população, é denunciando. Essa denúncia pode ser feita através de fotografia, batendo a fotografia da pessoa que está descarregando o carro, inclusive um posicionamento que a gente possa ver a placa, ou então ligar para o nosso celular 9983 9987, que de imediato a S-Trans adota as providências, já visto que nós temos agente de trânsito nos turnos da manhã, tarde e noite, trabalhando juntamente com o pessoal da S-Trans. O container acabou de ser instalado, e já tem gente aproveitando para fazer o descarte do lixo no local correto. Agora ficou bom com esse container aqui, para a gente jogar o lixo dentro. O mais perto para vocês, inclusive? O mais próximo também, que a gente costumava ir daqui, lá para cima para o satélite, lá para a universidade, e aqui ficou mais próximo da gente. O mais próximo da gente.